Eu achava até estranho quando as pessoas chegavam para mim e falavam assim Nossa, agora seu pai vai terminar a carreira política, vai ser bom porque ele vai aproveitar a vida Ele vai curtir a vida dele porque ele nunca teve Aí eu pensava dentro de mim, gente, meu pai vai fazer o que? Ele não gosta de nada mais, ele não tem um hobby, ele não tem um lazer Ele não tem... o prazer e o amor dele estavam ali, naquilo que ele fazia E assim foi, ele fez o que ele mais amava até o último dia da vida dele O legado que ele deixou vai ficar eternamente, através das obras dele Hoje mesmo, quando eu estava vindo de casa para cá, eu lembrava dele o tempo todo Porque é uma praça que eu lembrava, ele é que fez essa praça Aí passei por uma escola, lembrei de um mutirão que a gente tinha feito naquela escola Milhares de pessoas teve uma experiênciazinha com ele Seja num mutirão, seja numa casa que ganhou Nesse período que ele estava no hospital Então muitas vezes eu recebi uma mensagem Ah, minha mãe está orando por ele porque ela contava de alguma experiência E volta lá no hospital, aqui em Goiânia Todo mundo, fisioterapeuta, enfermeiro, médico, todo mundo tinha uma experiência para contar com ele Foi um velório tudo muito bonito, mas assim, o melhor de tudo foi ver as pessoas aplaudindo, chorando com a gente Aí a gente chorava mais, dando tchau, fazendo referência Sofrendo, né? Eu vi que as pessoas estavam sofrendo com a gente Que aquele sentimento de vazio, que é enorme, estavam nelas também Então, eu vi que as pessoas estão sofrendo com a gente